Contar as novidades. Farol da Barra, em um dos cartões postais mais visitados da Bahia, um batalhão de jornalistas, à espera da musa Ivete Sangado. Ah, tem os fãs também de diversos lugares do país. Todos aguardavam a surpresa reservada pela cantora. Ah, meu Deus, Ivete é muito misteriosa, né? Quando é surpresa, acho que ela não dá nem uma dica antes. Agora é só esperar o carnaval para descobrir. Com quase uma hora de atraso, fim do mistério. Ivete aparece em um ônibus todo personalizado para a correria dos fãs. Ivete aproveitou a coletiva para apresentar os camarotes que estão sendo montados no circuito Barra Ondina. Falou da novidade no trio elétrico mais moderno e ecologicamente correto. A musa cumprimentou o público na rua, nos pontos de ônibus, e falou do momento que vive e como isso vai estar presente no carnaval. Todas as coisas que eu gosto de ouvir, que eu obviamente cantarei, e todas as coisas da minha carreira que vão estar presentes no trio. Então a ideia é ter todo o design de um iPod e dentro desse iPod, muita música, o outro público. Ele é bem tecnológico, ecologicamente correto. Ele pesa um terço de um trio elétrico comum. Ele usa biodiesel. E tem eu lá em cima do trio, que isso sim é o grande lance do trio. E aí